Sem você, minhas noites são tão tristes, vou morrer. Meu bem, vem depressa, vem me aquecer. Quero ter você perto de mim. Dá-me o calor das suas mãos, meu bem. Aquece a minha alma com um amor sem fim. E deixa pelo menos que eu morra assim. Quero ter você perto de mim. Para lhe entregar meu coração. Quero ter você perto de mim. Dá-me o calor das suas mãos, meu bem. Aquece a minha alma com um amor sem fim. E deixa pelo menos que eu morra assim. Quero ter você perto de mim. Para lhe entregar meu coração. Que chorando Não entende que você não pode estar aqui Que por força da razão Teve que partir Mais breve voltará Enfim Quero ter você perto de mim Bem perto de mim Se você pretende Saber quem eu sou Eu posso lhe dizer Entre no meu carro Na estrada de Santos Na estrada de Santos E você vai me conhecer Você vai pensar que eu não gosto Nem mesmo de mim E que na minha idade Só a velocidade Anda junto a mim Só ando sozinho E no meu caminho O tempo é cada vez menor Preciso de ajuda Por favor me acuda Eu vivo muito só Se acaso numa curva Eu me lembro do meu mundo Eu piso mais fundo Corrijo num segundo Não posso parar Eu prefiro as curvas Da estrada de Santos Onde eu tento esquecer Um amor que eu tive E vi pelo espelho Na distância se perder Mas o amor que eu perdi Eu novamente Encontrar As curvas se acabam E na estrada de Santos Não vou mais passar Não, não vou mais passar Eu prefiro as curvas Da estrada de Santos Onde eu tento esquecer Onde eu tento esquecer Um amor que eu tive E vi pelo espelho Na distância se perder Na distância se perder Mas se o amor que eu perdi Eu novamente encontrar Oh, 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 oh As curvas se acabam E na estrada de Santos Eu não vou mais passar Não, 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 não Na estrada de Santos As curvas se acabam E eu não vou mais passar Não, não, não Oh, na estrada de Santos De que adianta Eu ficar pensando Sempre em você Se brigamos tanto E eu sei que um dia Posso te perder De que adianta Eu ficar dizendo Que te amo tanto Se você não teve Nem por um momento Pena do meu pranto Se não existe nada Então eu posso ir Você me deixa triste Não fico mais aqui Aqui, aqui Você já me disse Que vai ficar triste Se eu te deixar Mas eu não entendo Se até agora Não me soube amar Vou ficar sozinho Mas o meu caminho Tenho que seguir E talvez um dia Nova alegria Eu volte a sentir Se não existe nada Então eu posso ir Você me deixa triste Não fico mais aqui 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 E então pra sempre Eu cheguei agora A triste conclusão Que você não pode Nunca mais ser dona Do meu coração Sei que vai ser triste Mas infelizmente Tudo se acabou Vou pelo caminho Onde muita gente triste Já passou Se não existe nada Se não existe nada Então eu posso ir Então eu posso ir Você me deixa triste Não fico mais aqui Aqui, aqui Eu posso ir Eu posso ir Eu posso ir Eu posso ir Vou pelo caminho Onde muita gente triste Já passou Eu posso ir Eu posso ir Eu posso ir Eu posso ir